Meu nome é Suzy Gomes, gerente-geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês a mais esse encontro da Rede Sentinela e dizer que é uma continuidade envolvendo a regulação dos medicamentos e vacinas utilizados no enfrentamento da COVID. Então, no penúltimo webinar, nós falamos um pouco da etapa pré-mercado e agora nós vamos trabalhar a continuidade desse processo de regulação, que na verdade é cíclico, na etapa pós-autorização. Então, o que é importante dizer é que o monitoramento pós-autorização, ele avalia, monitora os eventos adversos ou os potenciais riscos que podem acontecer no uso real do produto após a autorização pré-mercado, que é autorizada também pela Anvisa. Então, nessa etapa pós-mercado, esse processo de monitoramento, ele retroalimenta tanto as equipes de registro quanto as equipes da fiscalização. E assim, eu passo a palavra diretamente para o doutor Valfredo Calmon, gerente de Tecnovigilância. Obrigado, Suzy. Bom dia para todos. É um prazer poder estar aqui e falar com as pessoas que trabalham na linha de frente, na rede Sentinela. Meu nome é Valfredo Calmon, eu sou de formação em engenheiro químico, mas na minha vida toda profissional eu atuei nessa área de vigilância sanitária, especificamente na área de produtos para a saúde. Boa parte dela, dessa vida profissional aqui na Anvisa, é uma parte na área de registro de produtos e agora, a convite da doutora Suzy Gomes, eu estou compondo a equipe dela na área de monitoramento pós-autorização. Imagino que vocês devam estar perguntando, mas o tema não era vacina, medicamento, enfim. Mas é importante também a gente mostrar, no âmbito dos demais insumos estratégicos que nós lidamos aqui na Anvisa, é o que, de fato, a gente vem fazendo nesse controle e nesse monitoramento pós-mercado. Então, a minha fala aqui é uma fala breve, né, só para colocar para vocês, é o que nós estamos fazendo em relação aos produtos que são utilizados no combate e no enfrentamento da COVID-19, os produtos para a saúde. Bom, eu acho que toda a minha apresentação sempre traga a importância de dizer e contextualizar o que a gerência de técnico de vigilância, quais são as competências da gerência de técnico de vigilância. Então, dentre outras competências, a gerência de técnico de vigilância, ela acompanha as notificações de técnico de vigilância na área de produtos para a saúde, na fase pós-comercialização. Ela também, ela monitora e investiga eventos adversos, suspeitos, né, de envolvimento com esses produtos. Ela também faz intercâmbio de conhecimento técnico, que eu acho que esse momento é oportuno, né, para que a gente possa, de alguma forma, buscar medidas e ações para fortalecimento, né, dessa área de pós-autorização de dispositivos médicos, né, e é muito importante a gente estar sempre lembrando dela e falando sobre ela, que ela tem a sua importância nesse contexto da vigilância sanitária. Bom, mas o que é o tal produto para a saúde, né? Tudo aquilo, né, que vocês aí lidam no seu dia a dia, com os equipamentos, os aparelhos, os materiais, os artigos, enfim, tudo que é aplicado na área médica, odontológica ou laboratorial, que não seja com finalidade farmacológica. Além, claro, dos produtos para o diagnóstico de uso indústico. Bom, como a apresentação aqui é para a gente falar um pouco sobre os produtos que a agência vem tratando como prioridade para o combate à Covid-19, nada mais salutário do que dizer, né, do que falar, do que a Anvisa estabeleceu, né, como produtos para a saúde que são prioritários para o enfrentamento da Covid-19. Então, a Anvisa, por meio de uma resolução, ela definiu que os produtos prioritários são aqueles que foram definidos, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, que consta lá no seu site, né, e essa lista, ela vem ao longo de 2020 e 2021 sendo atualizada. Então, lá, ela fala que, enfim, vários tipos de dispositivos, entre equipamentos, materiais, instrumentais, né, que dá suporte ao combate a essa doença, a Covid-19. Além disso, a agência também, certamente por conta da iniciativa, da introdução da vacinação, né, a Anvisa também colocou como prioridade as cilindras descartáveis que vêm sendo utilizadas na vacinação, assim como as agulhas descartáveis intramusculares. Então, esse é o contexto, esse é o universo, né, esse é o escopo de produtos que nós, enquanto gerentes de vigilância, estamos dando prioridade para fazer o acompanhamento monitorador. Bom, eu trouxe aqui um breve relato das medidas sanitárias ao longo dessa pandemia que a agência vem adotando para atuar no sentido de dar o acesso a esses dispositivos médicos de uma forma mais célebre, obviamente, sem desconsiderar a questão da segurança e da eficácia desses produtos. Então, a agência, ela tomou medidas extraordinárias e temporárias sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados, como eu disse antes, como prioritários no uso dos serviços de saúde. Além disso, aí, mais especificamente, a gerência de tecno-vigilância, ela, no ano de 2020, ela disponibilizou um formulário específico para que os profissionais de saúde, os cidadãos, pudessem fazer a notificação de queixas técnicas ou eventos adversos relacionados a esses produtos para a saúde que são utilizados, né, no combate à COVID-19. E aí, está o link onde consta esse formulário no portal da ONVISA. Então, essa apresentação certamente vai ficar disponível, então, vocês terão acesso a esse link. Contextualizando isso, e aí eu queria trazer alguns exemplos de medidas sanitárias, por exemplo, a agência publicou, entre outras resoluções, né, a RDC-483-2021, ela está vigente atualmente e ela define uma forma de você poder importar produtos médicos, como também medicamentos, de uma forma emergencial e prioritária. Ela também publicou uma resolução importante, que foi a 448 de 2020, né, que trata dos equipamentos de proteção individual, né, dando um caráter prioritário aí, naquele momento, para as questões das máscaras, as questões relacionadas louvas, enfim, né, todo aquele aparato, vamos dizer, que são utilizados para a defesa do usuário e do paciente. Também, nesse contexto, a agência publicou em 2020 a RDC-484-5, né, que amplia a variedade dos produtos para diagnóstico de vírus que foram registrados no início da pandemia, e mais especificamente, nós estamos falando dos testes diagnósticos para detecção do vírus e dos anticorpos, né. Também é uma resolução importante, que foi publicada a 386, que definiu critérios de procedimentos extraordinários para a comercialização e doação de equipamentos de suporte respiratório emergencial, enfim, outras resoluções caracterizando a agilidade, né, da agência, a preocupação da agência e com todo esse processo, né, dentro da, obviamente, permanecendo sempre o cuidado com o risco e a garantia de segurança aos pacientes e à população em geral. Aqui foi o formulário que eu comentei, que a gerência de tecnologia disponibilizou, né, onde você pode fazer, por um lado, as notificações de esse formulário específico ou também utilizar, e como vocês, os senhores já conhecem, né, o Notivisa, né, que é a notificação de tecno-vigilância. Especificamente, a gerência de tecno-vigilância, ela vem acompanhando aí com diversos produtos, como agulhos, amores descartáveis, aparelhos paramordiares, máscaras, oxímetros, ventiladores pulmonares, vestimenta cirúrgica, todos esses produtos fazem parte daquela lista que eu citei anteriormente e nós estamos acompanhando. E agora eu trago alguns dados, né, que nós retiramos recentemente desse formulário específico e onde a gente vem acompanhando, desde janeiro de 2020 até hoje, essas notificações. Então, hoje nós temos o nosso bloco de dados nesse, nesse bloco de dados que está sendo alimentado via esse formulário, é 2020 notificações, né. A grande maioria delas, nesse caso, nesse tipo de notificação via formulário, as louvas aí, ela contempla 606 notificações de queixas de queixas de qualidade, as máscaras que vêm em segundo lugar, a peça parcial filtrante, as vestimentas cirúrgicas, e tem os ventiladores de pressão e volume também. Então, essas aqui, algumas informações que eu trago em termos de dados, né, que nós estamos acompanhando ao longo desse período da pandemia. Outro dado que eu trago do nosso banco de dados aí, sim, do Notivisa, né, nesse período também de janeiro de 2020 e julho de 2021, dentro daquele contexto daqueles produtos que a gente vem acompanhando que são prioritários, aí, pelo Notivisa, já tem um pouquinho a mais de notificações, né, nós estamos falando em torno de 5.264 notificações desses produtos indicados como prioritário, e, de novo, aparece aí o maior índice de notificações, as seringas descartáveis, as máscaras, as peças parcial filtrante, né, retratando a questão dos desvios de qualidade, em relação a esses produtos que nós acompanhamos. É óbvio que a gente adotamos, quanto necessário, ações, como bem foi colocada pela doutora Suzy anteriormente, né, é tanto no sentido de fazer os ajustes necessários, se for o caso, nas ações de campo, por exemplo, do fabricante, ou, eventualmente, ajustar alguma coisa no pré-mercado, por meio do produto notificado, registrado, ou, eventualmente, uma instrução de uso aprimorada, né, como também nós damos o apoio e a recomendação e o auxílio, no caso de desenvolver necessidade de medidas sanitárias, do tipo suspensão, recolhimento, enfim, desses produtos. É trazer aqui, como o ambiente é propício, né, e aí agradecer de pronto, né, a todas as pessoas que lidam com os hospitais sentinelas, são atuantes, são, assim, as pessoas que mais notificam para a gente, né, essas queixas e esses relatos de eventos adversos que produzem para a saúde, e nós, assim, quanto gerentes, nós agradecemos bastante. Então, a rede sentinela, ela vem aí notificando de uma forma significativa algo em torno de quase 30% da demanda desses produtos para a COVID. E nós, mais uma vez, reposto e agradecemos a colaboração de vocês. E aqui eu lanço, para a gente pensar, enquanto rede, nos desafios, para que a gente possa, nos próximos meses aí, debruçar e ver como é que a gente pode fazer para a gente aprimorar essa relação com a rede, né, não só a gente ficar de uma forma, vamos dizer assim, limitado às questões da notificação, mas a gente pensar em algo de trazer para a discussão, identificação dos centros de referências em tecno-vigilância dentro da rede sentinela, para que a gente possa, enquanto Anvisa e enquanto rede sentinela, poder fazer a capilarização de informações, enfim, de recomendações, inclusive de auxílios, né, com os demais entes do serviço de saúde na área de tecno-vigilância. Acho que isso é uma ação importante, né, para que a gente possa dar capilaridade. Um outro desafio, também igual a importância, é o aprimoramento das ações de tecno-vigilância junto à rede para o fortalecimento do sistema de monitoramento de produtos para a saúde e na pós-comercialização. E aí passa, eventualmente, para a gente buscar desenvolver pesquisas, estudos, enfim, quiçá a gente avançar no monitoramento ativo, né, onde a gente possa ter informações do mundo real. Bom, eu não sei se eu me alonguei demais no meu tempo, que eu tinha de 10 minutos, mas eu creio que está mais ou menos dentro do tempo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por estar fazendo, por estar presente aqui, poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho na área de tecno-vigilância e na área de pós-autorização. Muito obrigado. Bom, meu nome é Ana Paula Teixeira, eu estou aqui representando o nosso gerente, o Leonardo Leitão, que está usufruindo, nesse momento, de um período de férias. Para começar a apresentação, que também vai ser bem breve, só falar um pouquinho do escopo de atuação da GHBio, que hoje nós trabalhamos com a emo-vigilância, a bio-vigilância, a nutri-vigilância, a vigilância de saneantes e a cosmeto-vigilância, e também coordenamos os programas nacionais de monitoramento de alimentos e a Rede Sentinela, que é uma atividade que é conjunta com toda a Gegemol. A nossa área, a nossa gerência, ela trabalha com monitoramento de eventos adversos, então, de todos esses produtos motivos listados aqui. E a minha fala, ela vem solicitando a vocês para que continuem notificando os eventos adversos e as queixas técnicas, para que a gente possa realmente fazer uma gestão de risco. Conforme já falado pela Suzy, pelo Valfredo, com o advento da pandemia, surgiu a necessidade de atender de forma rápida e segura a demanda por produtos que, direta ou indiretamente, auxiliassem no combate à pandemia. E assim, a agência fez um esforço institucional para simplificação de normas e procedimentos, para regularização de produtos, visando reduzir o prazo, mas sempre focando na relação risco-benefício. E aqui são alguns exemplos na área que a GHBio trabalha, de redução de prazos na área de cosméticos e saneantes. Essa estratégia, ela faz com que o monitoramento pós-mercado, ela merece uma maior atenção, uma vez que as notificações de eventos adversos e queixas técnicas podem contribuir para a gestão de risco ágil e eficiente. Associado a esse volume maior de produtos no mercado, nós temos que, no contexto da pandemia, houve a adoção de novos hábitos para prevenção e disseminação da COVID-19. Houve o aumento da lavagem de mãos com o uso de sabonetes, da higienização das mãos com antissépticos, álcool gel, o maior uso de preparações alcoólicas no momento da aplicação das vacinas, um aumento também da limpeza de ambientes tanto domiciliares como hospitalares e isso leva o maior consumo desses produtos cosméticos e saneantes. No entanto, quando a nossa gerência avalia a questão das notificações, elas vêm ou reduzindo ou se mantendo igual anos anteriores. Aqui na Cosmeto Vigilância, eu trago um retrato da fralda e de sabonetes que são produtos que aumentaram o consumo durante a pandemia, mas que não houve um aumento da notificação e ressaltando para aqueles que não conhecem que fralda ele é um produto cosmético. Eventos adversos e queixas técnicas associadas a esse produto, elas devem ser notificadas também. Quando a gente olha a vigilância de saneantes, desinfetantes para uso geral e detergentes também praticamente se manteve as notificações. Para a gente, então, é importante ressaltar que vocês coloquem junto aos profissionais de saúde das instituições que vocês trabalham a importância da notificação de eventos adversos relacionados a cosméticos e saneantes. No ano passado, nós elaboramos duas notas técnicas alertando sobre o aumento da exposição tóxica, tanto por produtos de limpeza como pelo uso de produtos álcool gel no Brasil desde o início da pandemia, mas essa nota técnica só pode ser elaborada a partir do levantamento de dados que nós fizemos junto ao Centro de Informações e Assistência Toxicológicas, que são os CiaTox. A partir dos dados que nós recebemos de eventos adversos e queixa técnica, nós não conseguimos publicar alertas devido à dificuldade, assim, o baixo quantitativo de notificações. Bom, do ponto de vista do ajuste de procedimentos e regulamentos tanto para hemovigilância quanto para biovigilância, nada mudou, visto que sangue, tecidos, células e órgãos não são sujeitos a registro. O que nós vimos verificando nos anos era um aumento do quantitativo de notificações e que, a partir do ano de 2020, esse volume de notificações passou a cair. Pode, essa redução, ela pode ter ocorrido tanto pela redução da procura por serviços médicos durante a pandemia, como também pela dificuldade dos profissionais de saúde em dar continuidade às notificações devido ao volume de trabalho. Alguns profissionais que acabaram sendo removidos para o serviço de ponta e trabalhavam nessa etapa de gerenciamento de risco. A nossa área de hemovigilância, nós fizemos duas publicações também no ano passado relacionadas à pandemia. A primeira que foi a nota técnica com os aspectos de hemovigilância relacionados ao uso de plasma convalescente para o tratamento da COVID-19 e aí eu trago para vocês aqui um recorte. em 2020 nós tivemos 16 notificações de reações associadas ao uso de plasma e em 2021 29 notificações. Nós publicamos também um comunicado circular para necessidade da continuidade dos eventos de notificação dos eventos adversos relacionados ao uso de sangue e hemocomponentes ocorridos em hospital de campanhas e outras estruturas provisórias. Bom, a biovigilância que eu gostaria de ressaltar que no webinar passado houve uma apresentação específica sobre a biovigilância e aqueles que puderem assistir seria muito importante. A nossa técnica da área Lara Alonso fez uma excelente apresentação demonstrando a importância da continuidade das notificações o que deve ser notificado então seria importante que vocês pudessem acessar. Como as demais vigilâncias que nós monitoramos nós continuamos também uma redução do quantitativo de notificações nós sabemos que a partir do ano de 2020 houve realmente um decréscimo nas cirurgias eletivas a redução de captação de tecidos diante do receio e desconhecimento de risco mas sabemos que agora está voltando os procedimentos de transplante então eu quero ressaltar para vocês a importância da notificação para que a gente faça realmente um gerenciamento de risco. Outra observação que a gente traz é que geralmente as notificações estão relacionadas aos eventos adversos graves mas os outros eventos adversos também devem ser notificados geralmente eles ficam só no escopo da instituição de saúde. E aqui para finalizar trazer a fala para vocês que face às competências da gerência de risco e do núcleo de segurança do paciente é imprescindível a continuidade da atividade de notificação de eventos adversos e queixas técnicas que dêem continuidade ao plano de comunicação de risco sensibilize os profissionais para notificação façam a retrovigilância e monitorem a execução dos planos de gerenciamento de risco. Trazendo um pouquinho a fala do Alfredo nós também temos como desafio a construção de centros de referência nós estamos no momento em que nós estamos na fase de namoro e para fechar um plano de ação com o Hospital São Paulo para ser um centro de referência em biovigilância mas também podemos receber outras instituições como centro de referência tanto em bio como em hemovigilância cosmetovigilância e vigilância de saneantes. Quero agradecer não sei se eu também ultrapassei o o meu tempo e ao final estou à disposição para as perguntas. Bom gente bom dia eu sou Thiago Brasil atualmente como gerente de produtos controlados da da gerenciar da Gegemon e venho trazer para vocês um pouco do papel da GPCom nessa transição pré-pós especificamente na importação dos medicamentos IOT vou colocar um pouco aqui de como é estruturado esse papel do controle de substâncias como ele é construído e como ele impacta especialmente no acesso a esses medicamentos no país existe atualmente um sistema internacional de controle de substâncias que que é foi construído foi que está construído está fundamentado no âmbito das ações unidas e estruturado em cima de três grandes convenções sobre substâncias das quais o Brasil e a maior parte dos países o Brasil é signatário e a maior parte dos países também temos a convenção única de entorpecentes de 61 que faz que faz parte do nosso ordenamento jurídico por meio do décado 5 4 2 6 a convenção sobre substâncias psicotrópicas de 71 e a convenção de 88 que trata sobre o tráfico ilícito de entorpecentes e que traz também controles sobre algumas substâncias precursoras de drogas esse esse sistema de controle ele é monitorado e fiscalizado pela junta internacional de fiscalização de entorpecentes que é um uma área da ONU responsável pelo monitoramento do cumprimento dos controles o cumprimento pelos países e pelo incremento pelas atualizações dos controles sendo sempre que aplicáveis ao mesmo tempo nós temos um sistema a nossa necessidade nacional de controle também decorrer também por motivos domésticos né de dado as características próprias dos produtos controlados de poderem propiciar uso indevido abuso e também pela necessidade de regulamentar esses instrumentos os instrumentos que são aplicáveis previstos pelas convenções que eu mencionei nós temos a portaria 344 que é o último grande instrumento que nós temos no país para estar tratando sobre o assunto e que perpassa vários aspectos de forma transversal vários aspectos do controle da cadeia de medicamentos de substâncias controladas então assim autorização é um instrumento que trata desde as autorizações de estabelecimentos regras para o comércio transporte o ponto que é mais conhecido mais presente na vida das pessoas que é da prescrição desculpa da prescrição desses medicamentos e por consequência também a dispensação deles as regras relacionadas à escrituração guarda dos documentos balanços todos esses instrumentos fiscais que visam a a dar maior robustez aos registros de forma a permitir a fiscalização pela vigilância sanitária e regras de embalagem controle e requisitos de fiscalização todo esse sistema ele também pode ser bastante refletido também nas listas de controle de substâncias que fazem parte do anexo 1 da portaria o qual é atualizado periodicamente e que já está na sua 45ª atualização e as listas de controle elas são mais ou menos elas são delimitadas de acordo com categorias mais ou menos bem definidas as categorias que correspondem às listas de controle internacional de controle harmonizado são as listas A1 e A2 de entorpecentes A3 e D1 e B2 de substâncias psicotrópicas e as listas e a lista D1 especialmente de substâncias precursoras e aqui de forma didática estão apresentadas com cores correspondentes as listas C são substâncias que são controladas exclusivamente no país por iniciativa do órgão sanitário antes o Ministério da Saúde e agora a Anvisa com objetivos diversos de proteção à saúde e nós temos à direita as listas de substâncias e plantas de uso proscrito no país algumas de controle internacional outros não também por decisões de proteção à saúde e aqui nós temos esse grande grupo de substâncias sujeitas a controle especial e que possuem uso médico e científico bem consolidados e as substâncias de uso proscrito no país que podem ser acessados para fins científicos e uso médico restrito quando aplicável essas listas de controle elas estão elas podem ser consultadas no site da Anvisa a última atualização é a RTC 473 de março desse ano e devemos ter a previsão ainda de mais uma atualização ainda nesse ano pois bem nós chegamos a chegamos a pandemia e a toda situação de crescente escassez dada a demanda aumentada por alguns medicamentos que são que são sujeitos a controle especial e todo o sistema de controle que eu mencionei ele traz algumas obrigações para o país que podem tornar o acesso um pouco complicado em situações excepcionais o sistema que é previsto ele 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 pode não atender e nós temos hoje justamente para atender algumas algumas dessas obrigações mencionadas pelas convenções a necessidade de estabelecimento de cotas de importação de substâncias e medicamentos isso é relevante dado que a maior parte dos medicamentos controlados consumidos no país são importados a emissão obrigatória de autorizações de importação específicas para cada importação ou autorizações de importação e exportação mas nesse caso aqui é mais relevante a importação e esse é um requisito aplicável a todos os países signatários então cada transação cada cada procedimento de importação e exportação entre países signatários ele sempre vai ser acompanhado de um procedimento dessa natureza nós temos também procedimentos internos aqui já dado no país de aprovação de embarque no nosso sistema de controle do aneiro com procedimento específico para esse tipo de produtos e algum nível de restrição de entrada no país esses produtos não podem entrar por qualquer aeroporto aeroportos pré-definidos houve um ampliar e aí começam as medidas que foram adotadas em caráter excepcional para de forma privilegiar o acesso e e mantendo um nível o nível mínimo necessário de controle de forma a atacar a necessidade de acesso aos medicamentos do denominado kit inubação e o uma dessas medidas foi uma ampliação desses pontos de entrada também por uma questão logística trazida pelas pelas próprias empresas importadoras no país E uma outra medida já mencionada pelo Valfredo na apresentação dele foi a RDC 483 que trouxe um um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para facilitar a importação de medicamentos e produtos para saúde para de forma a poder municiar o sistema de saúde do 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 de de insumos para para poder tratar os acometidos pela pela covid em específico no caso dos controlados foram houve a simplificação de alguns procedimentos a permissão por meio da isenção de ae de importação pelo 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 ministério da saúde secretaria secretarias estaduais e municipais e particularmente hospitais públicos e privados que os quais não 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 possuem esse tipo de autorização regular não realizam esse procedimento mas a demanda a o cenário motivou esse essa ampliação temporária especialmente porque o mercado o todo o mercado nacional os fornecedores nacionais não conseguiam dar conta do fornecimento na quantidade e no tempo necessários houve um cenário claro de escassez mundial em alguns momentos uma grande dificuldade mesmo fora do país de se obter determinados determinados produtos mas era uma medida que era necessária trazendo alguma dispensando-se o cumprimento de alguns requisitos básicos para importação de produtos como o produto ser registrado na Anvisa que traz o todo o registro de medicamentos traz todo um conjunto de garantias encerra em cito um conjunto de garantias e essas garantias passaram a ser depositadas no importador e e nós temos aqui na parte esquerda do slide a lista de substâncias que foram objeto desse procedimento facilitado uma parte considerável delas são substâncias sujeitas a controle especial todas essas substâncias que estão sublinhadas e algumas delas são substâncias de controle internacional que exigiram algum algum trabalho adicional da gerência de produtos controlados juntamente com a área de postos aeroportos mas nós tivemos que fazer um trabalho com algumas áreas da agência com assessoria internacional fazer interlocução com países exportadores para de forma que o acesso pudesse ser a comunicação pudesse ser simplificada e o acesso agilizado a substâncias alfentanil diazepam fentanil midazolam morfina remifentanil e sulfentanil estão sujeitos a esse nível mais estrito de controle e alguns procedimentos mesmo em cenário de pandemia eles não foram eles não foram removidos em nível internacional mais especificamente o da autorização de importação que nada mais é um documento em papel um documento que traz o nome do importador quem é o exportador as quantidades que estão sendo importadas exportadas e que afiança para a autoridade do outro país de que aquela aqueles aquelas informações aquele agente importador ou exportador e aquelas quantidades daquele produto são regulares é uma camada adicional de 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 regularidade que se relaciona com o produto controlado e eu posso assim simplificando eu posso dizer que vários outros procedimentos internos eu mencionei a cota de importação autorização breve de embarque todos os outros procedimentos que eu mencionei antes eles foram removidos para esse tipo de importação direcionada para o atendimento da do enfrentamento da pandemia RTC 483 restando apenas autorização de importação para a qual nós também criamos um fluxo de solicitação otimizado aqui vão ter no slide tem eu falo em código de assunto e algumas questões administrativas que foram otimizações internas que foram feitas de forma a tornar esse acesso o trâmite administrativo mais simples para o importador e especialmente importadores não habituados com esse tipo de operação como a gente pode identificar vários hospitais várias empresas distribuidoras que nunca haviam feito importação de controlados a área se mobilizou para identificar os padrões de dúvidas e a ter fluxos de comunicação otimizados para que a gente pudesse encurtar os prazos encurtar os cadastros e o peticionamento e permitir que essa etapa de solicitação e obtenção dessa autorização pudesse ser superada isso é uma etapa importantíssima a gente tem notícias de hospitais que tentaram fazer a importação direta fazer a compra direta no país exportador identificaram uma empresa tentaram fazer a compra e o país exportador pediu a autorização da Anvisa e a autorização da Anvisa é justamente esse procedimento que eu menciono uma vez cientes das situações houve casos em que nós fizemos a interlocução com o próprio exportador explicando que se tratava de uma exportação para atendimento de demandas excepcionais da covid e foi um procedimento que culminou de fato juntamente com a própria demanda e um aumento dramático da quantidade de autorizações de importações de importação e de importações efetivas aqui no gráfico a gente traz eu trago a a linha essa linha temporal desde 2018 com o quantitativo de importações para fentanila midazolã e fentanila e particularmente com fentanila e midazolã nós observamos um aumento expressivo nas importações e aí eu chego no 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 ponto em que nós temos aqui em discussão hoje que é o da necessidade de um monitoramento de uma notificação adequada dessa quantidade dessa quantidade de medicamentos que entrou durante esse período desde 2020 e entrando em uma condição precária em comparação com o que se tem no ambiente regular de acesso a esses medicamentos por meio dos canais regulares por meio da cadeia de comercialização no país e medicamentos sem registro com questões de várias questões relacionadas a rotulagem a bula e do o o a laudos de qualidade e tudo mais e aqui eu eu trago essa essa já essa informação já entregando a a sequência da apresentação para Elaine para GFARM que vai trazer vai trazer a questão de uma forma mais ampla mas eu eu especificamente com no caso desses medicamentos assim é é relevante entender o o o o quanto o quanto o quanto é necessário se ter atenção com essa com tudo que foi recebido nesse período com tudo que está sendo ainda recebido essa norma ainda está vigente essas importações ainda ainda seguem acontecendo e bom eu estou aqui à disposição também ao final para dúvidas que eventualmente vocês tiverem obrigado agora nós vamos falar um pouquinho nós tivemos juntos né um prazer estar aqui bom dia a todos é um prazer estar aqui com a Rede Sentinela sempre né e eu estive aqui com vocês já falando um pouquinho sobre como é esse monitoramento né das vacinas dos medicamentos falamos especificamente sobre os medicamentos de intubação orotraquial então eu trouxe aqui para vocês alguns elementos para ver o quão importante é a participação de vocês e a participação da Rede Sentinela em todo esse processo né de monitoramento a gente não pode deixar de começar a falar né sobre a a Anvisa como centro nacional de monitorização de medicamentos né e todo esse essa participação e e importância né dentro da América Latina nós somos o país que mais notifica a Organização Mundial da Saúde e nós também nos beneficiamos das informações que os outros países colocam lembrando sempre que essas informações são elas vão obedecer a lei de proteção de dados né pessoais brasileira europeia então não há nenhum dado pessoal de notificador ou do paciente né do usuário do medicamento ou da vacina envolvidos agora eu trouxe isso aqui para né vocês já sabem disso mas eu trouxe isso aqui para comemorar com vocês né nós tivemos juntos aí no evento falando só sobre a história né do centro de monitorização então alguns de vocês aqui eu já vi que tem gente que a gente brinca que é dos gerentossauros né desde a época do início da rede sentinela então é sempre bom relembrar que vocês fazem parte dessa história e fundamental né inclusive com a qualificação das informações com a troca de experiências que faz com que essas informações cheguem até aqui e a gente consiga tomar alguma decisão então como é importante dizer né que quando a gente vai fazer uma análise de pós-mercado né nós já fizemos alguma coisa para o pré então a farmacovigilância ela vai fazer a análise né do que a gente chama de um conjunto de informações que vão subsidiar medidas regulatórias em um país começa com a avaliação desse plano de gerenciamento de riscos que todo detentor de registro ou a empresa que vai solicitar a alteração a autorização de uso emergencial ela também tem que submeter um plano de gerenciamento de riscos para aqueles produtos como a gente sabe todo medicamento né incluindo as vacinas tem riscos né e aí pensando nisso né existe um plano de gerenciamento de risco o que fazer dentro da bula o que fazer no mercado como orientar aos profissionais de saúde para que esse medicamento seja melhor utilizado e todo esse material né vem as notificações que são verificadas diariamente os relatórios periódicos de avaliação benefício risco que no futuro vocês também terão acesso né esses resultados e no futuro próximo a gente espera o sumário executivo de eventos adversos tudo isso compõe a análise da Anvisa além dos relatórios internacionais e a detecção de sinais que são gerados por essas notificações que a gente encaminha ao Vigbase né a base de dados mundial de fármaco vigilância outra coisa muito importante dizer os dados brasileiros estão conosco a gente compartilha algumas informações aí como eu falei né pela LGPD e esses dados são utilizados de forma anônima né para que a gente possa fazer essa detecção de sinais e colaborar com o mundo na detecção de sinais de medicamentos e aí todo o fluxo de notificações vocês já conhecem né pensando aí no Vigimed na base de dados nacional na base de dados mundial no Vigilize que é onde a gente consegue ver esses sinais a partir de um algoritmo né que junta as informações da notificação faz uma avaliação de duplicidade e da qualidade da informação para que a gente possa ter ligar um evento a um produto né então pensar o que o que que está acontecendo com esses com esses eventos eu vou falar da exemplo de mudanças de bula por exemplo a partir da avaliação de sinais e no Brasil para as para as vacinas a gente tem o ESUS notifica como o o sistema em que os profissionais saúde cadastrados notificam né principalmente as salas de vacina pelo Brasil inteiro e aí é feita uma análise de causalidade por meio de um comitê que está lá no PNI do qual a Anvisa faz parte né então a gente participa dessa avaliação e o que a gente está fazendo agora também é interoperabilidade do sistema levando esses dados lá para a base de dados mundial a gente está em fase final de testes para que componha também o o Vigilize e com isso nós seremos um dos maiores países mais notificadores do mundo né isso vai nos ajudar muito também a fazer as melhorias que vocês tanto pedem por exemplo no VigMed né e o que é importante dizer todo esse material todos esses dados tudo isso que vocês fazem as empresas detentoras de registro estão lá no painel de farmacovigilância vocês conseguem ali entrando em farmacovigilância né fiscalização e monitoramento farmacovigilância vocês têm acesso ao clicar nesse quadradinho azul aqui painel de notificações de farmacovigilância vocês conseguem fazer vários filtros ele está passando por melhorias inclusive nas idades por exemplo para que os pesquisadores possam conseguir fazer análise dessas notificações vocês como hospitais universitários né a maioria dos hospitais sentinela são hospitais de ensino né e que fazem pesquisa que produzem artigos é isso que a gente quer que vocês utilizem esses dados e a gente vai ter um evento e aproveito para fazer o convite em agosto para que vocês conheçam um pouco mais sobre os dados abertos de farmacovigilância a gente está cada vez mais trazendo esses dados ao público né transparência e inclusive né dos RPBRs que a gente chama relatórios periódicos de avaliação benefício risco é essa perspectiva e o que a gente quer com isso né para que notificação para embasar medidas regulatórias sempre que necessário então isso tem que chegar né com qualidade no tempo oportuno para que a gente possa proteger a saúde da população né para que nós possamos gerenciar riscos a partir do nível federal né então é isso que a gente faz dentro do hospital é assim que a gente vai fazer aqui na Anvisa então suspender um produto alterar a bula de produto isso tudo tem relação com o que vem o que parte de vocês notificadores e aí eu trouxe aqui algumas coisas que já foram feitas ao longo desse período aí de monitoramento das vacinas e dos medicamentos para covid que é o alerta né da Anvisa sobre os dados das vacinas isso daqui gente farmacovigilância no conceito né lá de 2002 ele ela também é prevenção de eventos adversos esse alerta aqui nada mais é do que mostrando que as vacinas tem diferentes formas de armazenar de preparar diferentes doses né volumes enfim de administração então essas informações são importantes para evitar erros né outra outra informação que a gente fez foi reunião com os detentores de registro para pedir mais qualidade das notificações nós também estamos fazendo a nossa parte por exemplo para alterar legislação para aumentar um pouquinho o prazo da notificação quando é óbito né porque a gente precisa de tempo para avaliar essas informações né e medidas importantes medidas que também são polêmicas mas que a gente tem que colocar como princípio da precaução é assim que a vigilância sanitária deve trabalhar né com o princípio da precaução e a gente vai lembrar desde de hipócritos quando a gente fala do primeiro não cause danos então a ideia é que a gente faça o olhar e a Anvisa sempre vai trabalhar voltado para o on label né o que foi aprovado em bula com base em estudos científicos com base em evidências científicas então a Anvisa propôs a restrição para todas aquelas vacinas que utilizavam vetores adenovirais e gestantes com base em eventos adversos enfim e a Anvisa solicita a alteração de bulas né e vacinas Janssen AstraZeneca para incluir evento raro né que a gente vai tratando vai incluindo esses eventos a partir desse monitoramento do das notificações num webinar anterior que a gente fez com vocês na rede sentinela nós mostramos né porque o nós estamos ainda bem né a ciência desenvolveu rapidamente as vacinas mas ela veio rapidamente para o mercado também não deu tempo de conhecer eventos raros e ela já veio com uma quantidade grande distribuída na população mundial então aquele vigilize lá que a gente vai olhar para a detecção de sinais a gente consegue olhar o que está rolando de lá lá fora até antes às vezes de aprovar que internamente isso faz parte do nosso olhar por exemplo para o plano de gerenciamento de riscos se já está sendo utilizado em algum país a gente ia dar uma olhadinha lá quais são os eventos adversos que estão previstos se está previsto na bula para o Brasil se não está é muito interessante porque muitos fabricantes eles acham que aqui no Brasil a gente não precisa detalhar tantas coisas em bula e nós temos feito sempre né a GFARM fez isso e nós temos pegado no pé mesmo para que tenhamos todos os detalhes em bula também no Brasil por que não né e a gente vai fazendo então essas solicitações de alteração né também a nossa preocupação com a prevenção e com quando a gente fala de gerenciar riscos de uso de medicamentos nós estamos falando por exemplo se a gente não consegue evitar um evento adverso que a gente consiga então minimizar o impacto dele para o paciente né então isso é gerenciar riscos e nesse caso desse alerta sobre a trombose foi muito preocupados em que os hospitais em que as instituições que vão receber esses pacientes estejam alertas que os profissionais de saúde estejam alertas para os sinais e sintomas de uma síndrome que não é uma síndrome comum e que deve ser detectada e tratada ela tem ela tem possibilidade de manter a pessoa viva né se ela for diagnosticada e tratada corretamente e aqui esse outro alerta foi né falando sobre miocardite pericardite por exemplo com a vacina da Pfizer que fora do Brasil já estava acontecendo os casos já estavam acontecendo e aqui no Brasil a gente não tinha nenhuma notificação e nós estamos de olho né solicitamos alteração da bula para a inclusão porque a bula é um documento oficial que dá informação sobre os riscos que a pessoa ocorre ao tomar o medicamento é claro que a miocardite ela tem um prognóstico muito bom de tratamento é fácil de tratar no caso até o momento né dos eventos adversos que a gente tem recebido que os outros países têm recebido e agora a partir desse alerta a gente começou a receber sim casos de miocardite aproveito para agradecer a sociedade brasileira de cardiologia que divulgou o comunicado né fez reunião conosco tarde da noite e também tem divulgado o comunicado entre os especialistas então só coloquei aqui a intenção não é ler mas é mostrar que a gente tem se dedicado a descrever um pouco mais sobre esses casos é tudo novo né a gente tem que comunicar esses riscos de forma adequada então isso aqui foi sobre os casos de miocardite e aí entrando um pouquinho no monitoramento de medicamentos aqui é só um exemplo né pensando aí no tal do kit né que se utiliza muito tem se utilizado muita azitromicina né pra tratar covid e aí aqui eu tô comparando no azul é a média mensal de venda né utilizando os dados lá do Tiago então a da GP com os né a média mensal de venda foi aumentando ao longo especialmente na pandemia né e o que que a gente tem que a proporção de eventos aí né em 2020 de eventos adversos graves eram 28% 40% agora em 2021 lembrando que 2021 a gente tá em junho né essa consulta foi em 29 de junho então nós temos sim proporcionalmente né o maior número de notificações e o que que é importante até o momento nós não temos sinais de segurança importantes relacionados mas eu pergunto né será que esses eventos adversos tem influenciado no cumprimento da terapia será que estão sendo notificados porque são milhões de apresentações vendidas e nem duas dezenas de notificações então nós temos o que 50% do desses eventos notificados vem dos detentores de registro será que a gente tá avaliando se o uso foi adequado né e que tipo de uso foi esse com medicamento e quais os eventos adversos relacionados né então a gente vai fazendo os alertas para monitoramento por exemplo aqui né do kit de intubação com os medicamentos importados que o Thiago trouxe na apresentação da nossa preocupação de que estão sendo importados e continuam sendo importados nós trouxemos numa apresentação específica com vocês né já estou finalizando e também quando a gente soube por exemplo que estava sendo utilizado paracetamol indiscriminadamente para aliviar para aliviar sintomas né de reações adversas da vacina também nos preocupou para que não gerasse outros eventos adversos graves né e aí entra em toda a história né do uso off-label de medicamentos que pela Anvisa ele é um conceito é que não é autorizado por uma agência né não implica que seja incorreto necessariamente mas ele é por conta e risco do prescritor ele deveria ser minimamente baseado em evidências científicas para evitar os eventos adversos né então nós também publicamos um alerta para risco de uso indiscriminado de medicamentos falando né sem orientação e falando sobre o uso off-label então a gente traz algumas novidades nós colocamos o painel o banner do Vigimed bem na entrada do site da Anvisa uma campanha sobre farmacovigilância foi feita agora desde 14 de junho a gente finalizou em um mês houve um aumento de notificações significativo especialmente pelos cidadãos né todo esse material está nas redes sociais mas nós vamos disponibilizar no site também para que vocês possam baixar por exemplo esses vídeos e utilizar em campanhas internas ou como queiram para divulgar a farmacovigilância além de tudo a gente está com apoio de sociedades importantes né científicas que reafirmaram seu compromisso com a segurança do paciente e a farmacovigilância e estão fazendo também materiais muito legais sigam as redes sociais dessas instituições que agradecer imensamente a cada uma delas estão super compromissados em divulgar a farmacovigilância e ampliar as notificações com qualidade então o que se espera dessa farmacovigilância que a gente tenha esse tipo de diálogo que a gente tem informação qualificada e a rede sentinela é fundamental para isso que seja feita a avaliação benefício e risco todo o tempo continuamente dos medicamentos mas mais do que isso que melhore os resultados do uso de medicamentos no Brasil nós precisamos usar esses dados para melhorar cada vez mais e para isso a gente precisa das notificações então nós temos alguns desafios né a gente não pode prejudicar a desão à vacinação ao comunicar os riscos atender rapidamente as necessidades da população publicar os relatórios que a gente espera em breve com a nossa acabei colocando aqui a interoperabilidade dos sistemas e também avaliar a relação benefício-risco por exemplo com a mudança de situação epidemiológica e com a mudança de disponibilidade de vacinas no Brasil tudo isso vai fazendo com que a gente continuamente avalie essa balança muito obrigada e a gente fica à disposição e gostaria de fazer um fechamento muito rápido envolvendo a nossa a nossa nosso tema né que é a regulação de medicamentos e vacinas e aqui especificamente na etapa pós-autorização porque a etapa pré-autorização pré-mercado pré-registro nós trabalhamos no webinar penúltimo webinar que aconteceu então o monitoramento ele é uma também é uma atividade de regulação iniciada na etapa de registro seja para uso emergencial ou não que tem o objetivo de monitorar e avaliar continuamente a segurança e a efetividade ou mesmo o desempenho dos produtos disponibilizados no mercado nacional ao longo de todo o ciclo de vida desse produto então todo produto que entra no mercado a partir do registro ele passa a ser monitorado e acompanhado pela Anvisa na etapa pós-mercado especificamente em relação ao jegemon em que nós temos eventos adversos como um importante indicador isso é feito de várias formas a Anvisa aqui nós tivemos algumas pinceladas de como essas etapas pós-monitoramento pós-mercado do monitoramento elas são realizadas desde plano de gerenciamento de risco o próprio processo de notificação a desdobramentos que acontecem pelas alterações de informações do produto a exemplo de bula instrução de uso emissão de comunicados de risco ou mesmo de recolhimento com base nesses padrões de conformidade de segurança qualidade e efetividade da utilização e também avaliação de evidências no mundo real só para a gente sintetizar o processo de monitoramento como um todo ele é uma coleta ativa sistemática e contínua que tenha validade científica para que possibilite a análise e a interpretação dos dados e também de outras informações além da adoção de medidas de prevenção e controle avaliação de impacto e comunicação de risco e a Gegemon a gerência geral de monitoramento de produtos ela tem como vocês viram ao longo do processo a gente fala muito de medicamentos e vacinas mas não se administra uma vacina se nós não tivermos um dispositivo médico associado muitas vezes um saneante um cosmético e até mesmo um saneante enfim esses produtos eles têm uma interface uma intercomunicação muito importante e aqui o resumo interno porque a gente fala muito de notificação 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 mas também temos outras fontes de informação então desde o próprio recolhimento que um fabricante venha nos comunicar reclamações de consumidores dados de vigilância ativa nesses dois macro processos vigilância passiva e vigilância ativa eles se confluem num processo específico de avaliação para gerar risco ou sinais de segurança e a partir desses sinais de segurança em que se determina a natureza magnitude e o significado desse risco para ou desse sinal de segurança para aquele produto são instituídas outras ações incluindo o intercâmbio de informações com outras autoridades regulatórias a consulta a especialistas e o aprofundamento da investigação desses sinais de segurança com estudos específicos esse conjunto traz a possibilidade de se fazer uma avaliação benefício risco e instituir se for necessário ações de controle e de avaliação de impacto além da comunicação de risco e onde a rede sentinela entra nisso a rede sentinela a grande contribuição de vocês ele está no processo de hoje ele está no processo de notificação e nós temos vocês como um grande e importante observatório no âmbito dos serviços de saúde para girar o ciclo da detecção avaliação de risco compreensão desse risco adoção de medidas de ação e controle também de avaliação de impacto e de comunicação de risco hoje nós somos 263 serviços entre participantes colaboradores centros de referência e centros de cooperação conforme o credenciamento que vocês se dispuseram a fazer logo no início da entrada na rede e o que é importante nesse processo não apenas a notificação tá gente então nós estamos entrando numa outra etapa em que além de ser um sítio de observação e de estudos relacionados ao a utilização de produtos disponibilizados nós precisamos avançar na condução de estudos nós sabemos que tem serviços da rede sentinela que tem avançado e que tem desenvolvido estudos de pós-utilização vacina estudos de usabilidade de dispositivos médicos avaliação de eficácia por exemplo desinfetantes e saneantes tem grupos dentro da rede sentinela comprometidos com formação e qualificação de outros profissionais e também da disponibilização de outros materiais educativos e para isso eu faço um convite para vocês mais um convite trazendo alguns passos que nós estamos aqui internamente organizando inclusive no levantamento dessas capacidades então gerentes de risco já comecem a trazer essas informações elas são importantes inclusive para mostrar o que de fato qual é de fato a importância da rede sentinela nesse processo de avaliação benefício risco não apenas com notificação tá e aí nós estruturarmos e organizarmos esse processo né de até mesmo de valorização do gerente de risco e das atividades que são desempenhadas a partir de listas positivas a partir de centros de referência centros para coordenação de subredes como foi o exemplo que a Ana Paula trouxe do centro do da biovigilância né então eu deixo aqui fico aberta a questões e perguntas da rede que eu sei que já chegaram algumas mas que são fundamentais para nós avançarmos na organização do nosso trabalho enquanto rede quero aproveitar o momento para já dizer que em termos desses temas nós temos hoje o sistema o Notivisa né o Notivisa está passando por uma reformulação interna e como vocês como os nossos principais notificadores é fundamental a participação de vocês existe também a previsão de interoperabilidade Elane falou um pouco sobre isso de interoperabilidade dos sistemas com o Notivisa exatamente para não limitar a nossa atuação enquanto rede apenas aos eventos graves nós com eventos não graves a gente consegue inclusive avaliar se isso esse perfil de eventos ele está dentro do esperado ou não assim ficamos à disposição de vocês para eventuar outras perguntas obrigada obrigada Suzy obrigada a toda equipe que apresentou chegaram algumas perguntas aqui no chat é é foi mais uma colocação do que uma pergunta o João Grande que é da do Hospital São Paulo ele coloca que o serviço teve as infusões sanguíneas diminuíram drasticamente pela falta de internações eletivas de pacientes não COVID e nos pacientes COVID a utilização de hemotransfusão ela é foi menor né é outra colocação é com relação a a vacina para influência em larga escala ela tem apenas o selo com data na carteira de vacinação do usuário nos casos de de RAM né de reação adversa como deve ser feita a notificação pode ser notificada sem lote e sem fabricante quais dados podem faltar na notificação não dá sem sem minimamente o fabricante né e o lote não dá para a gente fazer uma notificação qualificada né então é por isso que é importante também e aí dentro desse movimento que eu falei para vocês né da sociedade científica eles fizeram um card muito legal sobre quais são os dados que tem que ter os cidadãos tem que ser aquela história né de de o cidadão tem que participar do seu próprio tratamento empoderar o paciente é isso ele tem que requisitar que essas informações estejam no seu cartão e ele tem que fornecer essas informações não só dizer que teve uma reação para a gente aqui não 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 vamos conseguir tomar nenhuma providência é já aconteceu por exemplo que o de recebermos eventos adversos graves né só que um relato sem nenhuma informação que dê para a gente relacionar o produto é muito importante que que também façamos esse dever de casa né de falar com a população e é isso que a Anvisa tem feito muito pelas redes sociais também explicando o que é importante constar na notificação se para vocês dentro do hospital se chegar até chegar ao prontuário até conseguir as informações às vezes não estão lá imaginem aqui né que a gente não tem acesso a nenhum prontuário nem ao cartão de vacinação então é importante que quais dados podem faltar a idade do paciente talvez mas quanto mais completa melhor inclusive a descrição temporal entre a administração da vacina ou de qualquer medicamento e aparecimento do evento a Cristina ela perguntou que é a respeito de dúvidas sobre clínicas de tratamento estético é recorrente reclamações de pessoas que vão fazer criolipolise em tratamento com as injeções e que tem causado queimaduras nas pessoas elas ela não especifica mais qual é o produto só coloca essa posição bom esse é um dos grandes motivos né e da grande importância do processo de notificação né se essas informações elas não chegam a gente não consegue fazer uma avaliação efetiva e aí eu já aproveito para encerrar com essa última pergunta né dado o avançar o avançar da hora agradeço imensamente a participação de todos vocês e fica o convite para apresentação e para o encaminhamento para nós desses estudos específicos e de como outros perfis participantes da rede sentinela tem trabalhado então para quem perguntou envolvendo a administração dessas soluções na estética notifiquem tá e se isso chegou para o serviço de saúde busque o registro da informação para a gente ter conhecimento e uma das formas de nos dar conhecimento é a partir da notificação tá e aproveitando as perguntas que não puderam ser respondidas nesse momento nós responderemos em particular num segundo numa sequência após essa agradeço muito a participação de todos e até nosso próximo webinário e aí e aí Obrigado.